Depois de dois anos sem celebrações, a magia natalina toma conta de Serra Negra com a parada de Natal. Eu fui conhecer um pouco dessa tradição na cidade e te conto agora. Mãos à obra e engrenagem a todo vapor na casa do Bom Velhinho. A produção de brinquedos não para nessa reta final de Natal na cidade turística de Serra Negra, no Circuito das Águas Paulista. A cidade investiu na magia natalina para atrair os turistas. Até a virada do ano, são esperadas quase 200 mil pessoas numa temporada, que deve movimentar cerca de 30 milhões de reais. A cidade se preparou e vem trabalhando desde julho já para o Natal. A prefeitura investiu em mais de um milhão de lâmpadas, então tem decoração em diversos pontos da cidade. Uma das principais atrações é a parada de Natal. O desfile reúne mais de 100 artistas, entre bailarinos, músicos e atores. Esse é um dos momentos mais esperados da parada de Natal em Serra Negra. O tempo congelou. Todo mundo virou estátua. Foi o senhor do tempo que passou por aqui com uma reflexão. Nos últimos dois anos, todo mundo precisou parar. Mas é tempo de retomar as celebrações de Natal. Tudo que termina, renasce. As festas de Natal seguem até o dia 29 de dezembro em Serra Negra. A gente vira criança. Eu comentei ali, eu falei, virei criança de novo. Uma nova edição da parada de Natal vai ser realizada hoje em Serra Negra às 8 da noite. As próximas edições serão nos dias 25, 27 e 29. As próximas edições de Natal vai ser realizada hoje em Serra Negra.